Já não pego isqueiro, vai acende isqueiro, bota pro alto isqueiro, pra ficar maneiro Ó menor, ó menor, ó menor, ó menor, só tá faltando tu, acende o teu Já não pego isqueiro, vai acende isqueiro, bota pro alto isqueiro, pra ficar maneiro Ó menor, ó menor, ó menor, ó menor, só tá faltando tu, acende o teu